Emerson Brasa novamente, mais um instrumento bonitão aqui, ó Beleza, esse aqui é o MCA 1306, você pode encomendar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Liga nos detalhes, é a filetação bonita aí, ó Detalhe bonito do cavaquinho, acabamento muito bonito desse cavaquinho aqui, ó Beleza, pode ser seu esse cavaquinho, hein? Entra no site, já encomende o seu, hein? Beleza, cavaquinho muito bonito aí, ó Valeu, emersonbrasamusic.com.br, a sua loja de instrumento musical, hein? Valeu, valeu!